Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, graças a Deus, dia 17 de maio. E esse é o Alba News com as principais notícias para você começar o seu dia sempre muito bem informado. Confira agora os destaques de capa dos principais jornais nacionais e internacionais. Jornal Globo, efeitos na economia, prejuízo com chuva se espalha do turismo a montadoras. No Jornal Gaúcho Zero Hora, prefeitos projetam perda de receita e pedem dois repasses federais extras. No Jornal Curitibano Gazeta do Povo, reestruturando a economia. Sob o governo Milley, a Argentina obtém em abril superávit financeiro pelo quarto mês consecutivo. Dessaque agora para as manchetes dos principais jornais da Bahia. Para começar com a capa do Jornal à Tarde, que destaca nesta sexta, Congresso enriquece o debate ambiental. No Jornal Correio, Bahia tem 11 casos por dia de violência sexual contra crianças e adolescentes. Na tribuna da Bahia, Nordeste tem mais de um milhão de micro e pequenas empresas inadimplentes e Bahia lidera o ranking. E no Diário Oficial da Assembleia Legislativa da Bahia, o presidente Adolfo Menezes defende equilíbrio entre crescimento econômico e sustentabilidade. Agora as notícias internacionais nesta sexta-feira. O que é destaque no jornal britânico The Guardian? FIFA! Brasil sediará a Copa do Mundo Feminina de 2027, depois de rejeitar candidatura europeia. Brasil obtém 119 votos contra 78 para Bélgica, Holanda e Alemanha. No francês, Le Monde Hohen, um homem armado que desejava tirar fogo a uma sinagoga morto a tiros pela polícia. E no norte-americano The Washington Post, uma guerra pela água está se formando entre os Estados Unidos e o México. Hora da previsão do tempo para esta sexta-feira em Salvador e em outras cidades da Bahia, para começar com a cidade de Itabuna, que fica no sul do estado. O dia será de sol, com chuva pela manhã e diminuição das nuvens à tarde. À noite, com pouca nebulosidade. Mínima de 22, máxima de 31 graus. Em Luiz Eduardo Magalhães, no oeste baiano, a sexta-feira será de sol, com algumas nuvens, mas não chove. Mínima de 18, máxima de 34 graus. Salvador terá uma sexta-feira de sol, mas com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado, com possibilidade de chuva a qualquer hora. Mínima de 23, máxima de 29 graus. A gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira, com notícias e destaques do Alba News para você. Sempre com um resumo do que é mais importante. Bom dia, ótima sexta-feira. Aproveite bastante o fim de semana. A gente se vê na segunda. Até lá.